Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Curtindo esse sabadão, amanhã é dia de Atlético. A gente não sabe se o time vai entrar com reserva, com titular, com só aspirantes, a gente ainda não sabe. A tendência é que sejam mantidos alguns reservas pro Atlético dar essa arrancadinha que precisa entrar ali na zona de classificação. Eu já fui muito contra, agora eu sou menos, mas eu tô aqui pra falar de um jogador que muita gente pediu o vídeo e eu acho que a gente criticou muito ele no momento que ele não entregou. Eu acho justo a gente ressaltar, destacar, elogiar no momento que ele entrega e fazer uma prospecção pro futuro. Pô, será que esse cara realmente pode crescer, pode evoluir no time do Atlético? Porque eu vou começar com o problema, né? A gente sempre fala do problema pra depois falar da solução. Se for ao contrário, não faz muito sentido. Solução pra quando não tem problema, então. É, seguinte, obviamente a gente vai falar do Jadson, vocês já viram aí na thumb, vocês já viram aqui no título. Cara, eu não sou o maior fã do Jadson do mundo, não. Eu entendo toda a idolatria que o torcedor do Atlético tem em relação ao Jadson. Se a gente for parar pra pensar, talvez o Alex em 2003, mas nenhum meio campista no futebol brasileiro teve um desempenho tão alto quanto o Jadson em uma edição de campeonato brasileiro. Foram quase 40 participações em gol. Então acho que nem a Vertor Ribeiro, nem Ricardo Goulart, nem, sei lá, nem Moisés, nem Renato Augusto. Ninguém chegou a esse nível tão alto como o Jadson chegou em 2004. E mantém esse saudosismo, essa relação com o torcedor do Atlético de Cara, você é muito foda, você é um jogador que rendeu muito. E o Jadson realmente é um jogador muito diferenciado. Ninguém tá aqui pra discutir isso, isso nunca foi um mérito. A questão em relação, envolvendo o Jadson, era a seguinte. Cara, é um jogador muito diferenciado, é um jogador que faz o Atlético ficar mais com a bola, é um jogador de boa bola parada, é um jogador que sabe fazer o jogo rodar, consegue ativar os jogadores em campo, mas falta efetividade e recomposição. O time do Atlético, ano passado, era um time de muita transição. Ou seja, o time ia muito rápido pro ataque e tinha que voltar pra se defender muito rápido. Em alguns momentos o Jadson não conseguia acompanhar esse ritmo, o que é normal. É um jogador de 37 anos. Mas o meu questionamento era o seguinte. Valia a pena você ter um jogador que não deu uma assistência, não fez um gol e não consegue recompor num time que precisa de recomposição? Eu achava que não fazia sentido naquele contexto. E contexto é tudo no futebol. É absolutamente tudo no futebol. A questão é, você tem esse cenário de 2020 barra 2021, que foi completamente adverso pro Jadson, mas a gente tem que entender, foi o ano que ele voltou a jogar, foi o ano que ele não fez pré-temporada junto com o grupo. Então era natural esse desempenho mais abaixo, mas não fazia sentido escalar naquele momento. Quando você recomeça um campeonato paranaense e olha ali a quantidade de jogadores que você tem no time pra desenvolver, pra dar mais minutagem, e a gente sabe que esses jogadores não vão ter a minutagem. Em Sul-Americana, Copa do Brasil, eu fui reticente em escalar o Jadson no time de aspirantes, o time do campeonato paranaense. Eu fiquei pensando, cara, é um jogador de 37 anos, é um jogador que não vai evoluir muito, pelo contrário, a tendência agora é o Jadson cair de rendimento, então qual o sentido de botar esse cara pra jogar? Mas o futebol é bom porque o futebol cala bocas, né? O futebol é legal porque o futebol faz aqui, ó. Dei meu braço a torcer. O Atlético conseguiu não só vencer o Cascavel, vencer o Cascavel, tal do foda-se. Mas conseguiu potencializar os jogadores, apresentar novas ideias. O Vitinho numa posição diferente, o Márcio Azevedo numa posição diferente, entregando bastante. Os jogadores jovens entrando, jogando muito. Matheus Anjos partidaça, Jajá partidaça, Reinaldo partidaça, o Mingote entrou bem. O Cauê foi o mais discreto, mas também não foi mal. Mas eu acho que a gente precisa falar que isso só foi possibilitado. Por quê? Porque você tinha um Jadson no meio campo, que foi a engrenagem central da roda. Em alguns momentos acabou meio sumido, mas voltou, participou, saída de bola. O Jadson precisa parar urgentemente de forçar lance. Cara, se o Jadson parar de forçar lance, o Atlético tende a acertar muito mais. Vem na construção curta, vem, aparece, toca bola. Para de tentar lançamento toda hora. É a única ressalva que eu faço. Por quê? Se não fosse isso, participou desde a saída de bola até a construção ofensiva. Finalizou. Botou os moleques para correr em vários momentos, sem ser forçada de bola. Você pode acelerar o jogo sem forçar o jogo. Forçar o jogo é aquele passe extremamente improvável. Se você acerta do caralho, se você não acerta, prejudica. Mas o Jadson conseguiu botar Vitinho para correr, Iago para correr, Kelvin para correr, Nicolas para correr, em situações favoráveis. Isso foi muito válido. E é um jogador, cara, que eu acho que a gente precisa entender que ele vai comprometer menos. Por quê? Porque chegou um certo português que valoriza mais a posse de bola. Então a questão da recomposição não vai ser algo tão vigente. O Atlético vai ter mais a bola, vai fazer o jogo girar mais. A bola vai ser mais amiga do Atlético na temporada. E o Jadson é um ótimo jogador para isso. E vai, esse estilo de jogo, essa estratégia de jogo, vai colaborar mais em mostrar menos as deficiências do Jadson, se vocês me entendem. Então a questão da recomposição não vai ser algo tão escancarado, porque você vai ter um time bem montado, um time que fica mais com a bola, um time que cede menos contra-ataques, cede menos a bola para o time adversário. Se voltar aquela estratégia do time do ano passado, eu já volto a não achar que faz tanto sentido. Por exemplo, o TNCão e o Jadson. É um e outro. Mas também, eu acho que a gente precisa destacar o seguinte. Jadson foi efetivo. Desde a sua volta, Jadson, ontem, fez seu primeiro gol da sua primeira assistência. Só isso. Tá ligado? Então a gente pede essa efetividade maior do Jadson. A gente pede essa participação maior do Jadson em lances decisivos. Em lances que acabam realmente virando gol. Ele é um cara, talvez não seja diretamente do último passe, mas ele tem capacidade para ser esse cara do último passe. Sabe? A leitura de jogo dele num lance que foi do Vitinho para o Reinaldo e o Jadson faz o ataque nas costas da defesa, que foi sensacional. O Jadson é inteligente. O Jadson, se for participativo, se o time conseguir proteger ele de maneira razoável e se ele continuar sendo efetivo da maneira que foi contra o Cascavel, é mais uma peça importante para a gente ter ali no banco de reservas. E se o Nicão sair por acaso, quem sabe, e não chegar mais ninguém, e ele mantiver esse nível, quem sabe, virar um jogador titular aí. Sabe? Então, acho que dentro de campo o Jadson deu uma resposta bem positiva para aquilo que ele não vinha dando uma resposta. Também não vão passar a mão na cabeça. Foi um jogador que em vários momentos não conseguiu entregar o que o Atlético precisava. Mas, elogios, merece. Realmente foi muito bem. Não acho que foi o melhor do jogo, mas acho sim que foi um dos melhores. E como eu falei, vários jogadores foram tão bem porque tinha o Jadson ali. Então, ele conseguiu potencializar um Vitinho, várias bolas boas para o Vitinho, quebrando linha. Foi bem ativando os laterais. Conseguiu fazer uma boa dobradinha com as de vida ali no meio campo. E tem jogadores, cara... O Antônio destacou isso na coletiva. E tem jogadores assim que, às vezes, a importância deles ultrapassa o campo bola. Eles não precisam comprometer o campo bola, mas a importância deles ultrapassa. Quando o Antônio fala que o Jadson é um jogador mundial, que traz uma confiança para ele, eu acho que a gente precisa levar em consideração que o Jadson está potencializando não só os jogadores jovens, que o próprio Jadson falou, cara, vai ser um prazer dar uma moral para essa garotada, dar uma moral para essa piazada. O Jadson falou. E, pô, eu achei do caralho. Ele disposto a ajudar uma geração muito boa que vem por aí. O Antônio falou que o Jadson ajuda muito ele por ser um jogador com essa relevância. E o Jadson mostrou que está muito disposto a ajudar o Antônio. Então, sendo um cara de grupo, sendo um cara que ajuda os profissionais que estão começando a carreira, seja dentro de campo, seja fora de campo, eu acho que é mais um ponto para o Jadson. Além de ser um jogador de grupo, já chegou fazendo farra na concentração, cantando pagode. Já chegou levando a galera para passear de barco. Mas precisa ser protegido. Não vão deixar ninguém pegar Covid, hein? Mas, mérito para o Jadson, que eu acho que até agora está devendo. Começou a pegar um pouquinho dessa dívida. Espero que essa dívida seja paga e que ele tenha muito mais crédito. Porque, cara, como eu falei, eu critico o jogador aqui, mas na hora de elogiar, pode ter certeza absoluta que eu vou elogiar. Então, vamos ver amanhã. A gente enfrenta um Rio Branco, que é quase um time de dispensados do Atlético. Se a gente for parar para pensar, Demetrios, Leocinos, tem mais gente lá que eu esqueci. Então, é um jogo contra um adversário mais acessível. Acho que os principais times do Campeonato Paranaense a gente já enfrentou. Eu, pelo menos, vou fazer o vídeo como eu escalaria o Atlético, mas eu manteria o Jadson. Acho que dá para manter o Jadson, fazer 45 Jadson, 45 Matheus. Eu manteria o Azevedo. Eu manteria o Nicolas. Mas quem? Talvez o Zé Ivaldo participando ali. O Zé Ivaldo, o Lampatri, que pode ser uma boa zaga. O Marcinho, quem sabe, pode fazer a sua estreia. Acho que o Babi é legal pegar um ritmo de jogo. Fazer esse esquema, 45 Babi, 45 Mingote, já que a tendência é a não permanência de Guilherme Ipsoli. Acho que o Antônio e o Bruno conseguem brincar legal ali de quais jogadores eles devem utilizar mais, quais jogadores eles devem utilizar menos. Então, fica um incentivo para esse rodízio saudável. Obviamente, não ignorando jovens, potencializando jovens. Tem muito jovem aí para dar oportunidade. Acho que o Giovani poderia começar uma partida. Quando o Denner voltar, o Denner. Acho que o Reinaldo fez por onde começar, talvez no lugar do Iago. Tem mais jogadores aí que merecem oportunidade. Se souber fazer essa administração de elenco, de gestão de grupo mesmo, acho que o Atlético tem tudo a ganhar. Detalhe, 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 detalhe. Não pode ignorar os jovens. Eu dei meu braço a torcer aqui, mas não pode ignorar os jovens. Beleza? Tamo junto, Anach, rapaziada.